MAL SAÍDO JÁ TÁ BATÉ MAL SAÍDO JÁ TÁ BATÉ QUEM DUVIDA QUE À BATÉ QUEM DUVIDA QUE À BATÉ MAL SAÍDO JÁ TÁ BATÉ Mal saiu, já tô abatecendo Quem duvidava que ia bater Ela saiu sem estresse E como tem um bom ex E colocou um bom dress Pra desenhar o seu ex Ela saiu sem estresse E como tem um bom ex E colocou um bom dress 1, 2, 3, 4, 4 Mal saiu, já tô abatecendo 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 Duvidava que ia bater em Quem duvidava que ia bater em Quem duvidava que ia bater em Quem duvidava que ia bater em Tem Maru, no chão, no clube, mano Já está bater na escola, na zona O beat é nice, já está bater em Já está bater em Já está bater em Já está bater em 1, 2, 3, 4, 4 Mal saiu, já está bater em 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 Quem duvidava que ia bater em Duvidava que ia bater em Quem duvidava que ia bater em Duvidava que ia bater em Ih, essa cena é mesmo nice, man Desse jeito, essa cena me convence, man Que curandeiro achaste? Isso até parece um milagre Mal saiu, já está bater em Mal saiu, já está bater em Mal saiu, já está bater em Mal saiu, já está bater em